Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais. Eu falo aí galera, tô de volta aqui com mais um vídeo no Rede Gamer. O outro é pra vocês, é do Ryzen 3. Por quê? Porque teve uma votação e tudo que tá ligado, é porque... Todo mundo que tá ligado na página do Rede Gamer, né, eu mandei lá uma postagem. Se você ainda não segue, curta lá, né, segue e curta. Fiz uma mensagem subliminar com o Twitter também, então segue o Twitter também, beleza? Oi, modo história. Bem-vindo ao inferno, que delícia, cara. Aí eu não resisto. Como você não entendeu? Modo pesadelo, modo história. Bom, olha, eu até poderia ir de modo pesadelo, mas como hoje eu quero ter um sonho bom, eu ia fazer uma piada, mas não deu certo. Nossa, que bosta. Só pra lembrar, todo mundo é o primeiro Dead Rising que eu jogo na minha vida, né? Eu nunca joguei um nem um dois, tô jogando agora. Ai, já ficando, já ficando nega, só ficou bagulho de louco em 24 horas. 12 horas após a epidemia, a cidade declara desastre, começa a evacuação. Cara, 12 horas só. Já deu merda. 24 horas aí, começou os ataques aéreos. Os zumbis são terroristas. Ah, essa piada aí foi boa, anota aí. Nossa, velho, eu deixo todo mundo relaxado. Só no básico. O nome dele é Nick, Nick Ramos. O cara é latino, mano. Ih, é prisioneiro ainda. Acabou que é meio preconceituosa. Beleza, começou, começou. Agora, eu acho que começou, né? Não sei. Salgadinho. Nossa, que legal. Nossa, deixaram na cadeira aqui, velho. Um negocinho pra comer. É mesmo, é? Ai, o bagulho é louco. Você tá entendendo que o cara é um monstro, né? Não tem essa frescura aqui não. Aqui comigo é na rusca. Ai, que delícia. Comer uma rosquinha, comer uma rosquinha. Botou no nariz e entrou dentro do corpo dele, né? Legal. E aí, galera. E aí, e aí. Eita, meu irmão. Quero, quer alguma coisa comigo aqui? E aí. Tô aqui, tô aqui. Cadê vocês agora? Vocês vão ficar aí. Quem manda aqui sou eu. Queto, queto, queto. O lanche vai chegar já já. Queto todo mundo. Queto todo mundo. Queto todo mundo. Todo mundo quer tá aí. Se não, se não o presidente. Se não o presidente aqui da... O comitê vai ficar puto, cara. Que viagem é essa? Eita, porra, mano. Cara, eu vi um vídeo de boa aqui, mano. Porra, por que você fez isso comigo, maluco? Por que você fez isso comigo? Você não tá... Por que você não tá no comitê lá? Você não tá enja... Os caras esquecem de enjaular você. Você tá pensando que aqui eu sou otário, mano? Maleta. Pra que eu quero uma maleta? Não sei. Deixa eu ver o que eu vou pegar mais aqui. Eu tenho ração. Deixa eu pegar ra... Comer a... Aí, é. Whisky. Tem um whisky também. Pode... Ó. Comer o vidro, viu? Comer o vidro, cara. Uou. Aí sim. Tava esperando por isso, cupadinho. Só movimenta na cabeça. Movimenta... Movimenta na cabeça que é das pedras. Aí, já era. Vocês aqui querem o quê? Vocês? Vai dormir. Vai dormir. Já é meia-noite. Como é que... Errei? Não. Pode isso não. Vai dormir também, cupadinho. Você também. Maluco do céu. É a Malásia. Uma Laser Lines, mano. Até na apocalipse zumbi, a Malásia tá fudendo todo mundo, cara. Olha aí o que acontece. Olha aí, aí. Já era, galera daí, ó. Tem até zumbi na Malásia, cara. Por isso que não dá pra voar com a Malásia, viu? Não dá não. Não dá não. Filho da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Caiu o avião, maluco. Tá de sacanagem que caiu o avião mesmo. Não sei. Vem, galera. Tipo o trailer de Michael Jackson, vem. Que viagem é essa, velho? Uhul! Estou estrupando a menina ali, a Emily. Eu matei! Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly... Mano, eu... Como eu sou uma zoeira? Eu tô com zoeira hoje por esses zumbis? Eu vou meter o porra de todo mundo... Não, não, pera aí. Foi mal, foi mal. Desculpa. Tava zoando, só. Vou embora, que é o certo. Entendendo o negócio aqui. O negócio aqui é bruto, cara. O cara tem que ter um bom forte aqui, cara. Senão... Ah, vai se fuder, cara. Pera aí, né? É, mano, é, mano. Sou só hétero, velho. Sai fora. Ó, e vocês estão... Vocês estão zoando demais aqui. Eita. Estão zoando demais. Olha aí o que acontece. Olha aí o que acontece. Viu só o que acontece? Como vocês ficam zoando demais? É isso. Nossa, tá de sacanagem. Aí sim. Isso aqui é da merda. Tava fudido. Vai, vai, vai. Desce, 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 desce. Cai, mano. Cai lá. Não vou esperar você, não. Só porque é melhor, mano. É bom ir com um pau desse aqui, desse tamanho. Só na maresia... Sabe na maresia, Zadinha. Cheguei na lanchonete da tia... Da tia de Lee. Que bosta, meu irmão. Terminei? Aê, terminei, terminei. Ó, terminei a primeira fase, né? E a dublagem tá excepcional. Muito bom, viu? A dublagem brasileira. Vocês podem notar... Olha. Olha. Aí. Vocês podem notar que tá uma delícia essa dublagem. A próxima vai tá melhor ainda. Prometo, prometo. Que piada velha. Mas então é isso, né, galera? Se você curtiu, como sempre, like e favorito. Pera aí, mano. Deixa eu pausar aqui, porque senão dá merda, né? E bom, como eu disse, se você curtiu, como sempre, like e favorito. Compartilhe, se puder para os seus amigos. E siga o Reni Gamer no Facebook e no Twitter. Que é bem simples, né? É bem simples. Tá aqui em cima, né? E tá aqui na descrição também o Facebook e o Twitter. E se você ainda não é inscrito no meu canal de vlog, o meu novo canal, o Papo RDS. Se inscreva lá, cara, que vai te ajudar muito mesmo. Vai te ajudar muito. Você não tem ideia, cara. Comecei há poucos dias e espero que dê certo esse trabalho igual o Reni Gamer, beleza? Então, conta com o seu like lá também nos vídeos. É isso. Então é isso, galera. Muito obrigado a você que assistiu. Se você viu a gente na próxima. Valeu e fui! E aí, bota já pro link chroma key aí pra ficar engraçado. É isso, é essa porra da abertura. Hoje eu trago para vocês, mais uma vez, Fire Knight at Freddy's. É, 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 Freddy's. Eu joguei ele uma vez. Foi na, eu acho que foi o primeiro vídeo que eu fiz com a Facecam, né? Que faz algum, acho que dois ou três meses que aconteceu isso. E enfim, eu tava com vontade de jogar de novo. Eu disse, ah, vou jogar de novo, né? Agora que eu tô editando essas merdas que eu botando umas chroma key engraçado, né? Eu acho que vai ficar engraçado, mas engraçado que as merdas que eu fazia há três meses atrás. Então eu vou jogar de novo. Eu vou no continue. Ah, o continue é a primeira fase. Então eu vou jogar de novo. E aí